Como fazer um mid fade de forma rápida e fácil? Primeiro passo, fazer a marcação com a zero baixa, um dedinho acima da orelha. Valeu rapaziada! Segundo passo rapaziada, fazer a marcação com a zero alta, um dedo de largura acima da marcação da zero baixa. Terceiro passo, vir com o pente 1,5 na regulagem baixa e fazer uma outra marcação acima da zero alta. De forma precisa e limpa. Deixa a marcação bem visível para tirar após a marcação. Agora vem com o pente 1 na regulagem alta, média e baixa para tirar a marcação. Logo após vem com a máquina na zero alta, 45 graus, para fazer o polimento e tirar toda a restante de marcação que ficou do pente zero alto para o 1,5. Valeu? Utilizando ali a zero alta para tirar o restante da marcação. Agora estou vindo aí com a minha máquina na zero média para tirar a marquinha da zero baixa. Vou utilizar a zero média, alta e baixa. Primeiro passo a média, depois volto na alta e depois venho na regulagem baixa. Esse é um processo muito delicado e cuidadoso que você deve ter no processo do fade. Agora eu venho e tiro essa marcação aí de cima com a minha tesoura de debaixo. Vou conectar aí o topo com a lateral do meu fade. De forma muito rápida e fácil. Valeu rapaziada. Tesoura de debaixo, só nas pontinhas dos cabelos, conectando aí a lateral. Agora eu venho com a minha máquina de acabamento, retiro todo o excesso da parte de baixo do cabelo e já deixo preparado aí para vir com a minha lâmina e fazer aquele navalhado de respeito. Tiro todo esse excesso para facilitar na hora do navalhado e eu não ter que forçar muito o navalhado. Valeu rapaziada. Passe bem a maquininha, deixe bem limpinho para ficar bem fácil para depois você vir e fazer o navalhado. Já aproveita e já me segue aí para mais conteúdos e tamo junto.